Música Olha só gente, por incrível que pareça, este foi o primeiro abate do Rancho 25, uma pequena propriedade de oito alqueires de um bombeiro militar que acaba de finalizar o primeiro lote de gado da vida depois de montar um projeto de produção de carne. Animais terminados em pastejo rotacionado e irrigado e logo na sua primeira produção, a surpresa, novilhas de extrema qualidade que chamaram a atenção do pessoal da originação. Mostra aí, Ezequias. Estamos aqui no Rancho 25, companheiro Silvão Fortes, mostrando um pouquinho do trabalho no sistema de irrigação de 1.2 hectares. Engorda no rotacionado também de um lote de novilhas de 36 animais, melores, onde a gente pegamos ali nas fotos anteriores. E aqui tem um sistema implantado já pronto para receber os próximos animais. O nosso amigo Silvão vai estar dando uma explicada para nós aqui o sistema de irrigação dele, né Silvão? Aqui é uma área de 1.8 hectares, que quando as novilhas chegaram, ele não estava totalmente formado ainda. As novilhas que vão ser abatidas agora, esses dois lotes, 36 novilhas, elas quando chegaram aqui não estavam totalmente formados e a gente não quis utilizar aqui, a gente utilizou em uma outra área que não é irrigada, porém a gente vem trabalhando a correção, a adubação. São 8.5 hectares, onde a gente está trabalhando essas 36 novilhas. Conforme o rendimento dela, a gente espera aí que elas vão passar das suas 14 arrobas. Vamos ver, conferir após no abate. Mas nessa forma aí a gente calcula entre 3.7 e 4A por hectare, esse trabalho lá na parte que não é irrigada. Aqui é irrigado, já vamos estar preparando para a reposição, fazer um ajuste de lotação da área, já que chegou o período da seca, não só aqui no nosso Machadinho do Oeste, em Rondônia, mas no Brasil inteiro. Então a gente tem que trabalhar com esses ajustes. Exatamente. O Silvão também é acompanhante todo dia diário e fiel do programa Giro do Boi. Mandar um abração lá para o Mauro, a toda a equipe, a todos os pecuários que nos acompanham também. Enfim, deixar um recado que estamos à disposição, né? Ele vai falar um pouquinho também da forma que ele consegue acompanhar quando a tarefa está demais aqui, né? É forte. Exatamente. Aqui é 5 horas, 4 e meia, a gente já levanta, vai correr o sistema, verificar. Principalmente o dia que a gente está de plantão, né? A gente é bombeiro militar. E deu 6 horas. Depois do cafezinho preto no peito, o que vem acordar a gente, deixar a gente mais alerta é o Giro do Boi. Mesmo a gente rodando no sistema, como aqui a gente está na localidade, praticamente dentro da cidade, pega internet em todo local. E a gente acompanha para o celular. Quando não dá para a gente estar acompanhando na visão, a gente bloqueia e fica escutando no áudio. Apareceu algo interessante, a gente dá uma paradinha no que está fazendo, abre a tela e verifica. O nosso amigo Mauro passando as dicas, os convidados, as entrevistas. É uma coisa que tem ajudado a gente muito, muito mesmo a desenvolver um trabalho aqui, que é o primeiro abate do Rancho 25, o primeiro abate em frigoríficos. E deu essa preferência para trabalhar com a JBS, que a gente sabe da credibilidade, sabe do reconhecimento. E assim a gente tem iniciado esse trabalho e fechar essa parceria para ser um trabalho duradouro aí. Exatamente. A gente vem agradecer ao trabalho feito, né? Estão de portas abertas para sempre, para receber os próximos abates também. E logo, logo nós estamos vindo aqui fazer um vídeo aqui das novilhadas, que vai chegar aqui nessa parte de rigada também, para a gente mostrar para o pessoal aí. Beleza? Obrigadão. Que capricho, né pessoal? Quando a gente quer, a gente consegue. E por ser bombeiro militar, né? É típico dos militares nessa questão da disciplina. Quando você é disciplinado, quando você se propõe a fazer algo e coloca disciplina, meta, objetivo, você chega lá. Foi o primeiro abate do Fortes aqui, olha a propriedade dele aqui. Ezequiel, você está comigo aí ainda, né? Fala comigo. Tá. Oito alqueires ou oito hectares? Oito alqueires. Oito alqueires, né? Olha, ele conseguiu produzir quase quarenta novilhas em oito alqueires, pessoal. Nesse pastejo rotacionado, irrigado. Você viu o tamanho da capineira do homem lá, rapaz? Olha aí o capricho. A placa solar. Olha lá. Ele vai apanhar lá de motocicleta capim para oferecer para o gado. Rapaz, como eu gosto desse tipo de exemplo, sabe? Olha o cavalo dele aí, ó. Olha o quarto de milho aí, ó. Esse é o capitão, né? Isso, Mauro. Aí, capitão. Aí, capitão velho de guerra. É o perigoso, machadinho doé. Vamos vender cobertura do capitão, hein? Oi? Vamos vender cobertura do capitão? É, ele direto tem serviço lá. Esse chão aí trabalha, tá? Aí, ó. Tá com uma égua pra ser enxertada por um bom cavalo. O capitão tá à disposição aí, pessoal. Olha os piquetes dele lá, gente. Cerca elétrica. Olha, eu tô impressionado com o capricho do trabalho aí do Silvão Fortes lá e da patroa Dona Patrícia, viu, Ezequias? Isso. E esse Mauro vem trabalhando pra que esse próximo safa aí, ele consiga trabalhar mais a área irrigada, né? Onde ele fez os piquetes, às vezes não era a intenção dele, porque ele estava mexendo com leis também. Sim. Mas ele vai forçar mais a engorda nessa parte irrigada aí, entendeu? Entendi, entendi. E que isso sirva de exemplo, pelos milhares de telespectadores que nos acompanham por todo o Brasil, uma propriedade de apenas oito alqueires, não importa o tamanho. Quando você quer, você consegue. Você consegue produzir um animal. Aí, ele foi lá acompanhar. Foi acompanhar o abate lá do gado dele. Olha o Tião Jibói aí, o Ezequias lá no fundo, o Fortes aqui, ó. Parabéns pro Fortes, viu? E obrigado pela audiência todos os dias aos meus amigos de Rondônia, né, Ezequias? Giro do Boi bombando aí, ajudando a fazenderada aí do meu querido estado de Rondônia, é isso? Olha a Dona Patrícia aí. Olha a novilhada boa, hein? E o Giro do Boi ajudando a fazenderada da região aí, né, ô Ezequias? Ô, demais, hein, Mauro? Olha, tem um... Demais, demais. É uma foto muito importante. Tem um monte de gente mandando um abraço, parabenizando esse trabalho do Fortes. Aí, meu amigo Valdir, grande Valdir, tá sumido, hein, Valdir? Aqui, ó, o Luiz Matos, aqui de São Paulo. Olha que exemplo a ser seguido, viu? Foi a primeira parte da vida dele. Você sabe o que deu aquela... No Romanei, aquela novilhada? Ô, Maurão, deu novilhado até 16 arrobas, né? 16 arrobas, gente. Que maravilha. É de 14 e 16. Foi uma novilhada boa, bem padrão, entendeu? Entendi. Um abraço pro Tarcísio. Um padrão, padrão mesmo. Um abraço pro Tarcísio, ali de Franca. Grande Luiz Moreira, lá das Minas Gerais. Tá dizendo que tem dois meses, três meses, que não cai uma gota d'água lá em Minas Gerais. Essa seca. Essa seca, a gente tá judiando da fazenderada esse ano. Um monte de gente mandando um abraço aí pro Fortes. Entre eles, o Marcelo Melo, o Zé Flávio, lá de Sorriso, o Everaldo Ribeiro, aqui da Fazenda Figueira de São Paulo. William, grande William de Portugal. Grande Zé Camilo. Excelente família aí, ó. Excelente exemplo que você tá mostrando pra gente agora. O Zé Camilo é lá de Salvador, capital baiana. Enfim, o pessoal fica... Rubens Pereira, grande Rubens. Um abraço pra você. Bacana, quer dizer algum recado pra fazenderada Ezequias e manda meus parabéns lá pro Fortes depois, tá bom? Deve tá acompanhando a gente, é claro, né? Beleza, irmão. Tô amando, sim. Já tá ligado, já tinha. A gente conversou ontem à noite. Valeu pra isso, mas já tá no giro hoje. Tava na expectativa lá já, agora de manhã. Maravilha, então. Então, quero deixar aqui o agradecimento, né? Encerrar uma semana aí. Estamos à disposição, o contato aí, o escritório de originação. Qualquer coisa é só chamar a gente e agradecer a Deus aí por mais um dia que tá vindo. Amém. Vamos correr atrás, né? Vamos lá, vamos lá, vamos correr atrás. Vou mexer o doce, meu amigo Ezequias. Obrigado, viu? Apareça sempre com essas histórias bonitas pra gente mostrar aqui no giro, tá bom?